Olá, meus queridos, estamos no ar com mais um episódio do nosso já tradicional pauta no ar. Normalmente a gente começa o programa mais animado, mais feliz, mas eu vou falar um negócio com vocês, viu? Antes de vir para o estúdio, a gente estava passando pelo centro da cidade. Que decadência, cara, que tristeza, sabe? Nossa cidade suja, lixo para todo lado, reciclagem recolhida no calçadão, pessoal dormindo na praça, cachorro. Olha, poucas vezes na minha vida eu vi esse lugar tão abandonado, tão mal cuidado, com tanta falta de respeito e falta de carinho, sabe? Então, assim, aproveitando que o episódio de hoje a gente falaria, ou vamos falar sobre liderança, as pessoas que tomaram a nossa cidade de assalto nos acabaram com o resto que tinha. A cidade já não tinha emprego, a cidade já estava sem esperança, a cidade já estava triste e hoje ela está pedindo socorro. É um total estado de abandono. Eu nunca vi, eu tenho 35 anos, moro aqui desde sempre, eu nunca vi essa cidade tão largada, tão jogada, as traças de qualquer jeito. A estação virou dormitório de morador de rua. Aquele trem que em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo aquilo ali daria certo e seria um ponto turístico, está acabando, está um lixo. Então, a nossa cidade está se tornando um verdadeiro espelho e reflete a cara das lideranças que estão tomando conta dela. Eu estou muito envergonhado, eu estou muito triste. Às vezes a gente fica alguns dias sem transitar pela rua, sem passar pelo calçadão, mas é uma vergonha, é terrível ver o que está acontecendo com essa cidade e eu acho que, no fundo, no fundo, a culpa é nossa, sabe? Nós deixamos com que essas pessoas assumissem o comando da cidade e eles transformaram a cidade num espelho que reflete a própria cara, tá bom? Então, você que está aí no Instagram, ligado e assistindo com a gente, vem para o YouTube, vamos assistir o vídeo completo e você que está na TV também. Se quiser assistir esse e outros vídeos, vem para o nosso canal do YouTube da UpTV, vem comigo, vem ser Up. Dizem que o nosso país é o país do futuro. Mas esse futuro nunca chega. Dizem que a nossa cidade é a cidade do passado. Que paradoxo! A cidade do passado no país do futuro. Roberto Campos, o avô do nosso querido lá do Banco Central, também falando de passado e futuro, já nos alertava. A burrice no Brasil tem um passado glorioso e um futuro promissor. É, meus amigos, estamos de volta, meus cidadãos. E esse é o novo episódio desse programinha e eu vou ter que ficar repetindo isso até o final do ano, até acabar a temporada. Eu acho que está bom. Meus queridos, a nossa cidade, de um tempo para cá, ela vem adquirindo a alcunha da famosa cidade do Latinha. Mas uma coisa que sempre vem na minha cabeça é se algo houve por aqui algum dia, foi porque grandes homens decidiram fazer. E em torno desse algo, uma vila pode se tornar um arraial e posteriormente um município. A política sempre vem depois. Primeiro se cria, se faz e depois se busca formas de administrar e organizar aquilo que já existe. Primeiro os homens e a necessidade de segurança, de moradia, de alimentação. Eu estou falando disso lá atrás. Depois a igreja e, por último, a organização política que reflete e administra uma cultura que é anterior à própria necessidade de organização. Fé e religião, hábitos e costumes são ou deveriam ser a base de uma organização política e forte e consistente. Sabemos nós, e a gente falou isso na abertura do vídeo, o momento é muito difícil, ele é desanimador, mas momentos difíceis e desanimadores são, meus amigos, justamente a oportunidade para o surgimento de homens fortes e preparados para determinar um novo rumo, coisa que a nossa cidade implora. Ela pede um novo rumo, ela pede uma nova gestão, ela pede uma nova direção. Do jeito que as coisas estão, a gente está no fundo do poço e eu me pergunto como, como foi possível e como nós permitimos que as coisas ficassem do jeito que elas estão. É um estado desanimador. Eu digo os homens no sentido de espécie, seres humanos, e não tem relação nenhuma com o gênero, com esse papinho aí. Aqueles que fazem a diferença, aqueles que podem atuar sobre a realidade e transformá-la. A realidade de um lugar é reflexo do tempo e dos homens que atuam nesse mesmo tempo. Quando eu digo reflexo, eu digo que a realidade, ela se parece, ela tem a cara e a falta de vergonha das pessoas que são responsáveis por administrar os determinados lugares. O tempo é reflexo dos homens daquele tempo. E o reflexo que a gente tem visto é feio, é horroroso, é triste, é pobre, pobre de espírito, pobre de ideias, pobre de direcionamento. e a gente falou no vídeo anterior que não adianta a gente cobrar sentimentos nobres de pessoas que não são capazes de ter esses sentimentos nobres. Essas pessoas que tomam a organização que foi feita por vários e vários homens de várias e várias gerações para que entregassem para a gente um mundo praticamente pronto e essas pessoas sentam em cima do que está pronto e usam daquilo que está pronto para o seu bel prazer e para alimentar única e exclusivamente o seu próprio bolso e o seu próprio estômago. Esse tipo de gente merece o nosso desprezo. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso assunto. A realidade de um lugar é reflexo do tempo e dos homens que atuam neste mesmo tempo e o reflexo que nós temos visto é um reflexo horrível. Funciona como um espelho e não podemos nós cobrarmos sentimentos nobres e grandes daqueles que não os têm e que não os podem ter. Precisamos encontrar em nosso meio aqueles poucos dotados por Deus de uma capacidade de sentimentos mais profundos. Aqueles que entendem que sua missão é zelar e cuidar dos outros e que percebem na política uma forma de agir direta ou indiretamente em prol de algo maior do que suas próprias vontades, vícios e desejos. Porque um homem que é escravo das suas vontades, dos seus vícios e dos seus desejos ele não é capaz de ter sentimentos nobres e profundos, de se preocupar com qualquer coisa que esteja fora do seu próprio estômago, bolso e outras coisas que a gente não precisa falar. Aqueles que conseguem deixar em segundo plano seus próprios interesses e fazer o que é necessário, trabalhar em função de coisas que são além dos interesses individuais, que entendem o seu próprio tamanho, que entendem a sua própria pequenez e sabem que para além das suas próprias vontades existem necessidades que são em comum e essas necessidades elas têm sido sistematicamente abandonadas em prol de ganância, de safadeza, sabe? E isso é o resultado que a gente vê hoje nas nossas ruas. Lixo, sujeira, imundice e a gente precisa tomar a cidade de volta e colocar essas pessoas para fora. Será idealismo juvenil ou uma imagem poética acreditar que essas pessoas existem? Nós aqui preferimos acreditar que não. Porque se aqui, se essa cidade já foi algo é porque grandes homens fizeram e onde eles estão? Cadê os grandes homens? Cadê as grandes pessoas que querem lutar, que querem construir, que querem fazer? Isso é culpa nossa. Nós deixamos com que a coisa chegasse no estado que está e agora nós precisamos reconstruir tudo. Quando a gente olha a impressão que a gente tem é que não sobrou nada. Não sobrou esperança, não sobrou vontade. A coisa chegou num nível que daqui ele não pode passar. Senão não tem mais volta. A gente precisa tomar isso de volta e fazer que essa cidade se transforme em alguma coisa. E a única coisa capaz de fazer isso é a livre iniciativa. Então hoje a gente tem um poder público que persegue, que trabalha de uma forma pessoal. Poucas pessoas ainda acreditam nessa cidade e tentam fazer alguma coisa e são perseguidas por picuinha. O poder público se transformou em uma coisa muito personalista. Ela persegue por implicância. E se as coisas continuarem do jeito que estão, os poucos que ainda tentam, aos poucos eles vão embora. Então nós precisamos acreditar que não, que não é idealismo, que não é poesia. A gente entende que esses homens estão por aí, mas eles não buscam o poder. e o fato de não buscarem o poder é o que faz deles grandes líderes. As pessoas que querem demais, que têm muita sede de poder, nós precisamos ter cuidado com elas. Historicamente, os grandes líderes são aqueles que não almejavam a posição, mas que de uma forma muito natural foram alçados a ela, a entenderam como uma missão maior do que a sua própria vida e isso é muito importante. O sujeito que não entende que há algo maior do que o próprio bolso, do que as próprias vontades, de novo, do que os próprios vícios, ele precisa buscar alguma forma de crescimento espiritual. Então esses homens, eles sempre existiram, historicamente, eles são os grandes líderes e quando eles foram alçados a essa posição, eles deram o seu melhor, tentaram, conseguiram, fracassaram, como é possível para todos os homens. A gente tem grande possibilidade de errar, mas a gente precisa fazer um esforço quase que sobrenatural para seguir o destino da gente. Então, meus amigos, fiquem atentos, mais uma vez, muita coisa tem sido oferecida para a gente, coisa velha que a gente já sabe o que é, coisa nova, coisa velha fantasiada de coisa nova, só muda a cara, o bastidor e o backstage continuam sendo o mesmo, cuidado, nós falamos na semana passada para não comprar gato por lebre, para não colocar um cavalo de troia dentro do lugar que cuida da nossa vida. olhem para a cidade de vocês, olhem para a nossa cidade, olhem o que isso virou depois de oito anos de uma administração sofrida. Então, vamos tentar melhorar, vamos tentar trazer cabeças novas, profissionalizar a gestão pública, buscar bons candidatos, a responsabilidade é nossa, porque senão, daqui para frente é só para baixo. Tá bom? Então, é isso que a gente queria falar com vocês, muito obrigado pela audiência, vem comigo, vem Ser Up! E aí 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 E aí